No fim da noite de ontem, um homem foi espancado ao tentar assaltar um taxista no bairro da Praça 14, na zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, Marcelo Cordeiro Rodrigues, de 21 anos, entrou no táxi no centro de Manaus e pediu para ir até a Praça 14. Na Rua Major Gabriel, ele puxou uma faca da cintura e anunciou o assalto. O taxista Gilberlani Guedes, de 31 anos, reagiu e espancou o assaltante. Outros taxistas chegaram ao local e também bateram no rapaz. O assaltante teve que se fingir de morto para não ser mais agredido. Ele já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Passageiros insatisfeitos em um sistema de transporte coletivo que não funciona como deveria. Enquanto isso, SMTU e Sinetran discutem de quem é a culpa. Ruas esburacadas, o corredor viário não funciona, vias estreitas. Por outro lado, um sistema de transporte público que não atende a população como deveria. O resultado é a insatisfação dos passageiros. Em muitos lugares ainda falta bastante ônibus. Ainda não está atendendo a população com especialidade nos lugares mais longínquos, nos bairros mais distantes. É precário, porque se passa um ônibus lá para a gente na cidade nova, aqui vem para cá para o centro mesmo. É difícil. E a qualidade dele? É difícil também, está muito ruim os ônibus, são velhos. Segundo o Sinetran, o problema é a falta de infraestrutura. A partir de agora, nós precisamos que o poder público nos dê condições de infraestrutura para que possamos operar. O que implica na construção de corredores viários exclusivos para ônibus, na melhoria da qualidade em geral do sistema viário, na melhoria da qualidade da pavimentação do sistema viário. Mas para a SMTU, existe um contrato entre prefeitura e empresários que precisa ser cumprido. Em caso de não cumprimento, as responsabilidades devidas serão apuradas, e também, no caso de uma fiscalização comprovada, serão tomadas providências no sentido da notificação. Enquanto as discussões se prolongam, a população é quem sofre diariamente. Hoje, técnicos administrativos e alunos da UFAM fecharam a entrada da universidade. A greve dos servidores já dura quase três meses. Na entrada da universidade, cartazes, barracas e um bloqueio com pedaços de árvores e pneus. Na paralisação, teve churrasco e jogo de dominó. O comando de greve não permitiu a entrada de nenhum aluno e, por pouco, não teve confusão. Nossa universidade está parada. Você tem técnico, docente e aluno. O movimento tem apoio de alunos, técnicos administrativos e professores. As reivindicações vão desde o aumento salarial a melhores condições de trabalho. Em Manaus, o tempo vai ficar parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Mima de 24 e máxima de 34 graus. Em Presidente Figueiredo, o Arini e Maués, o tempo vai ser também nublado com chuva. Rodada marcada pelos 0 a 0. Foram cinco. Destaque para os empates do líder Galo e do vice Vasco. Ambos jogaram fora de casa. Em Porto Alegre, Inter e Vasco fizeram uma partida de muita marcação e poucas chances de gol. Resultado disso, 0 a 0. Destaque para a estreia do uruguaio Diego Forlã pelo Colorado. Outro 0 a 0 da rodada foi da partida do líder Atlético Mineiro com o terceiro colocado, Fluminense. O tricolor saiu do jogo reclamando de um gol anulado do atacante Fred, que poderia ter dado a vitória ao Flu. Quem marcou apenas um, mas voltou a vencer depois de quatro partidas foi o Botafogo, que passou pelo Figueirense, com gol do meia Andrezinho. No Couto Pereira, o Coritiba começa a embalar no Brasileirão. O Coxa passou pelo Grêmio por 2 a 1. Ayrton em bela cobrança de falta e Leonardo marcaram para os paranaenses. André Lima fez para o tricolor. Na Vila Belmiro, o Santos saiu da zona de rebaixamento. No sufoco, o Peixe ganhou da Ponte Preta. Bruno Pérez abriu o placar. Roger deixou tudo igual. E no fim da partida, Mirales deu a segunda vitória ao Alvinegro Praiano. Falando em rebaixamento, quem está lá é o Palmeiras. O Alviverde foi a Belo Horizonte e perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1. Borges marcou duas vezes para a Raposa. Barcos de pênalti descontou para o Verdão. E no Morumbi, com um show de Luiz Fabiano, o São Paulo goleou o Flamengo. Fabuloso duas vezes, Maicon e Jadson fizeram os gols do tricolor paulista. O de honra dos cariocas foi de Ramon. Quem disse que objetos velhos não têm valor? Em Manaus, muita gente é fã das famosas relíquias. Tem até um bar decorado, feito somente com as antiguidades. Essa estatueta é velha. Tem cerca de 2.500 anos e veio do Egito. É o objeto mais antigo do antiquário. Coisa pouca perto dos rádios e moedas que marcaram o passado de muita gente. Até quem não viveu esse tempo se interessa. Tiago investiu 200 reais no toca-discos só para ouvir um sucesso do passado, igualzinho se fazia naquela época. Eu escolhi aqui Cazuza Barão Vermelho. Infelizmente, não tive a oportunidade de curtir Cazuza enquanto vivo, mas guardamos a memória dele. A loja de relíquias fatura com o que muita gente jogaria no lixo. Como a gente tem o objetivo de restaurar a memória, de alguma forma, nessa cidade, isso faz parte desse conjunto também. E é muito importante que, geralmente, você tem um equipamento, uma fita, alguma coisa que você não consegue mais reproduzir, você traz aqui que a gente consegue restaurar para você. Este bar também ficou conhecido pelas coisas velhas. Radiolas, vitrolas, bebidas que já não se veem facilmente, o chão de estrelas é ponto de encontro de fãs de antiguidades como as que tocam no bar. A ideia foi do seu Walter, que há 12 anos trocou a oficina mecânica que funcionava aqui pela vontade de fazer um bar e reunir os amigos. Deu certo. Os amigos traziam todas essas doações aqui. A coleção de vinil é uma delas. Mas tem muito mais coisas pelo bar que também mostram o quanto ele era querido. Embora não esteja mais aqui, a alegria dele permanece. Só gostava de festa, de dançar, dançava muito. Nós tirávamos muito troféu pelas danças. Eu e ele, nós dançávamos muito. Ficamos muito alegres. Onde ele estava, está alegria. Em 12 anos de história, o bar guarda muito mais tempo na idade da decoração. Coisa que a família cuida com orgulho. Gente apaixonada pelo passado que aqui, continua presente. Essa versão do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E olha, jornalismo é no SBT da TV em Tempo. Até a próxima. E olha, jornalismo é no SBT da TV em Tempo.